quebrei. É isso que aconteceu comigo e eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Pra quem tá pela primeira vez aqui, eu sou o Jaco, muito obrigado pela sua presença e hoje eu vou contar um pouco sobre essa minha experiência aí que aconteceu, uma experiência desagradável, mas eu resolvi compartilhar com vocês porque acredito que muitas pessoas, assim como eu, já passou por isso e a gente sempre tira uma lição disso, né? O que aconteceu, pessoal? Eu trabalhava, eu era comissário de bordo, na pandemia eu acabei sendo desligado da empresa onde eu trabalhava, pela hierarquia, né? Eu entrei na fila pra demissão e acabei sendo demitido. Eu não fui demitido por algo errado que eu fiz na empresa, realmente fui demitido porque numa empresa era existia hierarquia, né? E eu entrei no número de pessoas que foram demitidas. E aí, pessoal, antes de continuar, eu já vou pedir o seu like aí, se puder deixar o seu like, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, já ativa o sininho, as notificações pro YouTube avisar você de quando eu postar um vídeo novo. Inclusive, tem vários vídeos aqui no meu canal e convido vocês a assistir todos esses vídeos. Bom, aí, pessoal, o que aconteceu? Saí dessa empresa aérea e comecei a estudar mercado financeiro. Estudei o mercado financeiro, comecei a me aprofundar mais e comecei a fazer day trade. Já ouviram falar day trade? Day trade são operações no mercado financeiro que são de curto prazo, ou seja, você vai lá, investe e já tem um retorno na mesma hora. Só que são operações de muito risco, de grande risco. Bom, o que aconteceu? Eu comecei a estudar day trade, comprei um curso de um cara aí que pra mim é um pilantra, que eu não vou falar aqui o nome do cara, né? É um curso bem caro, comprei o curso dele. E esses caras aí de day trade, eles oferecem pra você mundos e fundos, falando que você vai ficar rico, se você fazer o que eles fazem, você vai ficar rico e tal, aquele papo de sempre, né, pessoal? De charlatão. E eu, como tava na época querendo me reinventar, uma nova carreira, né? Quem não quer ficar rico rápido, né, gente? Todo mundo quer ficar rico de uma forma rápida. E eu caí nessa esparrela, né, de tentar ficar rico rápido. E aí o resultado não foi dos melhores. Então, assim, eu comecei a operar na bolsa de valores, de day trade, né? Fui lá, adquiri uma plataforma. E aí comecei a olhar os gráficos lá e botar dinheiro. Botei, o que aconteceu? Eu recebi a rescisão da empresa aérea que eu trabalhava. E aí comecei a botar dinheiro, né, era um bom valor, era um excelente valor, porque eu tinha bastante tempo de empresa, então eu recebi um bom valor da empresa e comecei a colocar dinheiro nisso. Então, assim, o que aconteceu? Nos primeiros dias eu ganhei uma grana legal, tá? Não vou mentir pra vocês, foi legal. Só que daqui a pouco, o que aconteceu? Eu comecei a perder. Só que nessas operações de day trade, o que acontece? Você vai lá, você coloca dinheiro, só que vem a ganância junto. Então, assim, você investe, você coloca, aí você perde. Aí você pensa, não, agora eu vou recuperar. Só que aí nessa de recuperar, você perdeu de novo. Aí você vai colocando, colocando, e vai perdendo, e vai tentando recuperar e não dá. Daí um dia você ganha um pouquinho, você pensa, nossa, agora vai dar certo. O mercado vai lá e te tira toda a grana. Aí você vai lá de novo, tenta, não dá certo. E assim foi a minha história com day trade. Uma história muito ruim, muito infeliz, que acabei quebrando a banca. A gente fala isso no mercado financeiro, a gente usa quebrar a banca, né? Quando a gente não consegue realmente ter ganho. E foi isso que aconteceu comigo no day trade, pessoal. Eu quebrei a minha banca, né? Eu perdi um bom valor, tá? Não foi, assim, um valor muito alto, mas eu perdi um valor que pra mim era muito importante, que naquele momento era necessário, que eu não podia ter perdido. Isso que aconteceu. Então, eu perdi uma grana, um valor bem significativo pra mim, né? Pra mim, naquele momento, era um valor muito significativo. Eu não podia ter perdido esse valor. Eu confesso pra vocês que foi um grande trauma na minha vida. Eu fiquei muito triste. Foi um trauma gigante ter perdido tudo isso, esse valor. Mas foi um trauma, foi um momento na minha vida onde eu aprendi muito. Onde eu aprendi muito. E eu sempre digo que é na tempestade que a gente consegue descobrir as primaveras da nossa vida, né? E nessa época que eu tava fazendo operações de day trade, eu tava fazendo um acompanhamento com coaching. E o coaching, ele, inclusive, foi um cara incrível na minha vida. Ele me ajudou muito a descobrir a minha essência, a descobrir os meus... Os meus... Como que eu posso dizer? As minhas qualidades. E ele sempre dizia pra mim, Jaco, pelo que eu tô estudando de você, você tem muita habilidade com a... Com a rede social, com se mostrar sobre falar. E como aquela vez eu tava muito voltado pro day trade, querendo ficar rico rápido. Tipo, eu nem ouvia muito o que ele falava. A gente fica tão contaminado que eu não conseguia ver. Aí, quando eu quebrei a banca, o que eu fiz? Eu pensei, peraí, agora eu acho que eu vou começar a escutar ele. Na época também eu comecei a meditar, comecei a ver o mundo de outra forma. Então, eu comecei a me entender mais por dentro. E quando a gente começa a olhar mais pra dentro da gente, a gente começa a evoluir mais e a perceber as coisas que estão ao nosso redor. E realmente eu comecei a perceber. Então, eu comecei a fazer o canal aqui e comecei a me reinventar de verdade. Usar as habilidades que eu tinha, que eu tenho, na verdade, a meu favor. E hoje eu tô aqui com o canal, realmente meu canal tá crescendo. Hoje eu tô monetizado aqui no canal, eu tô muito feliz, as coisas estão acontecendo. Só que a gente tem que ter paciência, né, pessoal? Paciência é uma grande virtude que a gente tem que ter na vida. Às vezes a impaciência faz a gente cair tombos gigantes. Então, paciência é uma grande virtude que a gente tem que ter e que leva a gente pro sucesso. Paciência e sucesso andam juntos. Eu não tenho dúvida disso. E aqui, com o canal, hoje eu tô percebendo que quanto mais paciência eu tenho, mais o sucesso chega pra mim. E vocês realmente fazem toda a diferença porque é vocês que fazem o canal acontecer assistindo os vídeos aqui. E eu tenho certeza, assim como eu, vocês já devem ter tomado algum tombo na vida, no sentido financeiro, em vários sentidos, claro, mas no sentido financeiro. E nem sempre é fácil compartilhar isso. Ninguém quer falar sobre as perdas. Mas eu acho que, de repente, eu trazendo essa experiência pra vocês, essa experiência, essa má experiência que eu tive, possa inspirar algumas pessoas que estão assistindo agora a realmente tentar enxergar as coisas quando não tão legais. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente conseguir enxergar as coisas. Mas comecem a olhar mais pra dentro de vocês, né? Eu comecei a olhar mais pra dentro de mim nesse momento, nesse momento de dor que eu tive. E, realmente, quando eu comecei a olhar mais pra dentro de mim, eu comecei a perceber as bênçãos do universo, que o universo tem pra mim, todo instante. E comecei a ser mais grato. Então foi isso que eu queria contar pra vocês. Quebrei, mas tô aqui. Me reergui, descobri a primavera, consegui ver, depois da tempestade, veio a primavera, tudo floresceu, comecei a plantar coisas boas. E quando a gente planta coisas boas, cresce coisas boas na nossa vida. E assim está seguindo a vida. Beleza? Muito obrigado por ter me escutado. Até a próxima oportunidade. Valeu!